Olá! Nós recebemos muitas sugestões para fazermos uma receita com lentilhas. Na passagem de ano, as pessoas gostam de saborear arroz com lentilhas. E nós recebemos muitas sugestões mesmo. Então a nossa receita de hoje é arroz com lentilhas. Nós vamos usar três copos de água, um copo de lentilha e uma pitada de sal. Aqui nós lavamos a lentilha e colocamos para escorrer. Nós vamos usar dois copos de arroz, duas colheres de sopa de cebola, uma colher de café de tempero caseiro, duas colheres de sopa de azeite. Vamos usar também uma cebola grande cortada em tiras, um pouco grossas assim. E azeite à vontade para dourar essa cebola. Em uma panela nós vamos colocar a lentilha, ela está apenas lavada e escorrida. Nós não deixamos de molho não. Existem receitas que eu preciso colocar de molho, mas essa daqui não precisa. E vamos colocar os três copos de água. Agora nós colocamos o sal, misturamos. E agora nós vamos colocar no fogo alto e vamos esperar ferver. Aí gente, já começou a ferver. Agora nós abaixamos o fogo, em 15 minutos ela fica no ponto al dente. Ela não pode ficar nem muito cozida e nem crua. E depois nós vamos misturá-la no arroz. Aqui gente, já está no ponto que nós queremos, al dente. Agora nós escorremos a água da lentilha. E reservamos. Agora nós vamos colocar para aquecer, a água que nós vamos colocar no arroz. Em outra panela nós vamos fazê-lo. No fogo médio nós colocamos o azeite. Colocamos a cebola e o tempero caseiro. Misturamos bem. Esse tempero caseiro, quando tem alho, sal, condimentos aromáticos. Por isso nós não estamos colocando nem alho, nem sal. Nós temos uma leve dourada na cebola. Agora vamos colocar o arroz. Misturamos. Agora nós vamos colocar a lentilha. Misturamos. Então aqui nós colocamos o azeite, a cebola, o tempero caseiro, o arroz e a lentilha. Agora essa água aqui que está fervendo, nós colocamos até cobrir o arroz. Agora nós vamos deixar aqui por uns 15 minutos, até cozinhar o arroz e a lentilha acabar de cozinhar e secar a água. Depois desse tempo nós damos uma olhada. Se precisar de um pouco mais de água para terminar o cozimento, nós colocamos. Se não, já está bom. Aqui nós estamos colocando no fogo baixo para cozinhar lentamente. Já se passaram 15 minutos que nós deixamos a nossa receita aqui no fogo. Olha que a água já secou. O arroz está bem cozido, soltinho. Agora nós vamos fazer a cebola que vamos colocar por cima do nosso arroz. Em uma panela nós colocamos azeite. Colocamos a cebola. Aqui, gente, nós temos uma leve dourada na cebola. Apenas para amaciá-la. Mas se você quiser fazer ela ficar mais porada, pode ficar, tá? Apagamos o fogo e vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Essa é uma receita árabe, mas você pode adaptar ao paladar brasileiro. Você pode colocar caldo de carne, salsinha picadinha, pode fazer com sobras de arroz, pode fazer com linguiça calabresa, com bacon, champignon, uva passa, folha de louro, damasco, condimentos aromáticos, castanho de caju, nozes. Tudo isso você pode acrescentar na receita, mas a original mesmo leva somente esses ingredientes. Fica muito gostosa. Essa receita você serve acompanhada de peixes, tender, carnes. Então essa é a base da receita, você pode acrescentar o ingrediente que você quiser, adaptando ao paladar brasileiro.